Ai, 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 matar, 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 matar! Não sacudê, não sacudê, não sacudê, não sacudê! Se você tá triste, se eu fica triste, porque agora é hora de dar muita risada. Quem quer dar muita risada hoje? Então agora chegou o momento que você vai dar muita risada, porque você vai ver as pessoas que aparecem no seu computador, porque está no ar, famosos da internet! Coisa linda. Hoje vamos começar com ela, Aretuza. Aretuza é do Rio de Janeiro, com quase 5 milhões de acessos, essa carinha de anjo, esse rostinho lindo. O namorado dela convidou ela para comer um churrasquinho. Ela comeu uma picanha, uma farofinha, uma maionese, uma linguiça. Ela ficou com a pança cheia. O namorado muito romântico disse, amor, vamos fazer um passeio romântico, vamos até um par de diversões. E levou ela para passear na montanha russa, depois de um churrasco, depois da maionese, depois da farofinha. Vocês vão ver a refrescada que ela deu na galera lá embaixo. Lá embaixo foi só salsifufu. Olha! Aí está ela. Olha! Olha! Olha pro céu! Ela não sabe o que fala. Olha pro céu! Olha pro céu! Olha pro céu! Olha a situação, hein! Olha a casa da minha mãe! 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 Olha! Olha a situação! Olha! Ela está adorando! Ela está... Opa! Calma! Chamou o Raul! Chamou o Raul! Chamou o Raul! Chamou o Raul! Respirar-se! Não respira! Não respira! Olha a minha mãe! Respirar! Ha-ha! Dá minhas palmas! Liga! Ué, beijá sua mão! Você está famosa! Você está famosa! Você está famosa! Quantos milhões de acessos? Quase cinco milhões! Cinco milhões de acessos! Você tem vinte anos! Olha cá, que ideia de jirico. Tô namorado te chamou pro churrasco, não foi isso? A cara da avó dele? Foi. E a gente chamou pra um passeio no parque de diversões e levou a cama. Eu acho que ele queria fazer isso com você, ele não queria? Não, a princípio não. Foi a única vez que ele andou no brinquedo e resolveu fumar. Aconteceu. E por que você não respirou? Todo mundo falava, respira, respira. Por que você não respirou? Mas eu tava respirando. Eu tava. Por que você não deu o grito desesperado? Você já viu a porta desesperada, quando eu fazia o programa, naquela época, a porta desesperada? Por que você não deu o grito? Porque quando você dá o grito, tá provado que o seu esôfago vai pra dentro e o teu estômago vai pra fora. Então fica tudo aqui. Fica tudo aqui. Não é pra rir, não. Isso é pesquisa minha. Quando você respira, o bagulho fica aqui. Entendeu? Aqui, ó. Tenta simular. Faz quando você tá fazendo. Ah! Quer ver? Vai! Ah! Vai! Ó! Fica com o negócio preso na garganta. Ó! Vai! Ah! Ó! 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 É sério, cara. E me diz uma coisa. Ficou famosa? Todo mundo tira foto sua agora? É. De vez em quando aparece um, pede pra tirar. Ah, menina do vômito! Ah! E você? Voltou a andar de montanha-russa ou te deixou um trauma isso aí? É. Nunca mais. Depois do vídeo, nunca mais. Eu tô sabendo que você, quando fez aquele... Chamou o Raul, caiu num monte de gente. Teve alguém que ficou zangado contigo, assim, meio revoltado? Quis te processar porque a roupa era nova. Teve um problema desse, não tem a ver? Não, é só meu cunhado que tava saindo do meu lado. Aí ele começou a me xingar. Pô! Mas cunhado merece, né, bicho? Cunhado, cunhado, cunhado é... Cunhado é aquele cara que não devia existir no exercício. Tadinho, novinho, novinho, ele. Ele é novinho? Então tá bem, novinho a gente vai levar. E me diz uma coisa, é... Pensa em fazer capa de revista agora que tá famosa. Não, não, claro que não. Imagina você de biquíni, chamando o Raul na montanha-russa. Acha que não ia dar certo? Não. Quem foi que botou esse vídeo no ar? Quem foi que botou? Meu namorado. O namorado que botou no ar? Tô falando, olha, tô falando. Como é que é o nome dele? André. André. Ô, André, olha pra mim, André. Por que você fez isso com a sua princesa, André? Levar ela no churrasco, comer uma farofia, comer a maionese, levar pra montanha-russa. Não faça isso. Mas você, você é uma menina linda. Você tem futuro. Só não vale a montanha-russa pra comer o churrasco. Obrigada. Um abraço. Palmas da Lutuza, gente lá. Vocês sabem que eu gosto de brincar, gosto de fazer pegadinha, mas hoje, hoje vai ter um gato. Vai ter um gato aqui nesse programa. O gato fala. Muita gente fala, diz que o homem veio do macaco. Mas será que o homem também veio do gato? Porque este gato, ele fala. Ele fala como as pessoas, como o ser humano. Eu não acreditava. Mas quando a produção me botou diante do gato, no camarim, e eu vi ele falando, eu fiquei impresionado. Agora, esse cara que vem aí, eu tenho medo dele. Tenho medo, não queria nem apresentar. Falei com a diretora, ele falou, ó, aqui você tem que fazer o que tem que fazer. Pensa que lugar de ET é só em Virginha? Virginha não. Ha, pegadinha, Varginha. É Varginha. Ha, lá na cidade de Barra do Garça, em Mato Grosso também tem ET. Existe até o primeiro discoporto, discoporto. Eu não sabia que existiam essas coisas. No Brasil, o que é um discoporto? É um aeroporto de disco voador. Onde o povo fica esperando uma aterrissagem de extraterrestre. Isso existe. Mas enquanto o ET não faz glu-glu, enquanto o ET não faz iê-iê, enquanto o ET não faz rá, está aqui no palco o Ben-te-V, não é passarinho. O Ben-te-V dizem que é um tipo de ET. Ele faz vigília no discoporto cantando a melodia do ET. Cadê as palmas? Cadê as palmas? Não chega muito perto. Não chega muito perto. Fica meio de longe. Eu tenho que te confessar uma coisa. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu tenho medo de vocês. Eu tenho medo desse tipo de pessoas. Respeito, mas eu não gosto de chegar perto. Não nada contra a sua pessoa. Mas eu tenho coisas com o ET. Eu tenho medo de ET. Eu sinto o cheiro de ET. Porque ET tem cheiro. Por favor, aproximem-se do seu número. Aproximem-se do seu número. Alguma coisa... Você é o Ben-te-V, que está na internet bombado. Você é muito acessado. E as pessoas estão dizendo que você é um tipo de ET. É isso? Boa tarde, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Lá em baixo. Esse é o nosso cumprimento. Lá do além. Ok. Então. Sim. Não tá nada. Não precisa de pegar, não. Não precisa de pegar, não. Calma aí, bicho. Calma aí, que eu tenho medo de você. É sério. Eu tenho medo... Eu respeito vocês, mas eu tenho medo de você. Pessoal de casa, vocês não podem perceber. Mas o cheiro de ET é diferente. O ET tem cheiro. O ET tem cheiro. É verdade. Não é daí, não. É o cheiro mesmo. É o cheiro. Você é uma pessoa diferente. Nós vamos ver o seu ET agora. Você ficou no disco porto, fez uma música, a melodia do ET. E você acha que agora você vai subir. É isso. Eu desci pra depois subir. Exatamente. Desceu pra depois subir. Depois subir. Eu sou o primeiro a pousar lá naquela... Naquele disco porto em Barra do Garças. Eu sei disso, bicho. Eu sei disso. A sua história é uma história muito séria. Nós vamos ver o seu ET agora. E você de casa, se tem medo do ET, saia da sala agora. Pingue-pongue na mão de uma mulher. É um sobe e desce, nem sei onde parar. Tanto sobe e desce, aguenta coração. O elástico do amor me leva pra sua mão. Virei um pingue-pongue na mão de uma mulher. É um sobe e desce, nem sei onde parar. Tanto sobe e desce, aguenta coração. O elástico do amor me leva pra sua mão. Yo-yo pra cá, yo-yo pra lá. E nesse vai e vem, todo mundo quer brincar. Yo-yo pra cá, yo-yo pra lá. E nesse vai e vem, todo mundo quer voar. Vem, vem, vem. Eu já vou. Vamos entrar na brincadeira do yo-yo. Vem, vem, vem. Eu já vou. Vamos entrar na brincadeira do yo-yo. Pera aí, pera aí, pera aí. Esse é o etéu. Esse cara é maluco, hein? O cara é maluco. O cara é maluco. Esse cara é doido. Eu tô vendo aqui que tem que ver. O que tem que ver? Yo-yo, coetê, yo-yo, coetô. O que é isso? Deixa eu te contar uma história. É uma denúncia que eu fiz da minha mulher, né? Ela judia muito comigo. Lá na fazenda, na roça, o pingue-pongue é yo-yo. Eu fiz a música pra denunciar o que ela faz comigo. É porque ela te bate. Ela judia comigo. Ela te bate. Ah. Ela te machuca. Ela judia. Quando eu nasci, minha mãe falava que era tão bonitinho que parecia um etéu. Aí eu cresci, etezinho, etezinho. Agora, como fiquei maiorzinho um pouquinho, ando na rua, as mulheres ficam etezão, etezão. Epa! Tô falando. Eu tô falando, bicho. Tu que tem a ver a letra é com a música. Mas é assim, ó. Eu não quis cantar ela toda, porque eu fiquei com vergonha. Porque é assim, ó. Yo-yo pra cá. Yo-yo pra lá. Depois fala, vem, vem, vem. Eu já vou. Eu cantei só isso. Mas ela, a minha esposa, depois que ela judia de mim, judia, aí quando é de noite, ela chega, né, assim, toda, assim, lerdinha, né? Etê! Aí ela olha pra mim assim... A senhora de atê? Vem, vem, vem. Vá meter. Vem, vem, vem. Epa! Vá meter. Ricardo, como é que é essa dança do yo-yo, cara? A dança do yo-yo? Isso aí paga, sabe? Isso aí paga, bicho. Isso aí paga. É sucesso, cara. Ué, nós estamos aí. Quantos acessos você tá lá na internet? Rapaz, eu não sei, mas vai ficar mais de 80 mil. Isso em menos de 15 dias. 15 dias? Isso é sucesso, cara. Faz o passinho do yo-yo aí. Faz o passinho do yo-yo aí. É um pobre desse, nem sei do Pará. Vem, vem, vem. Cadê a sua? É uma brincadeira do yo-yo. Tá, brincadeira. Isso aí tem outra musiquinha aí que tá mó sucesso também, né, bicho? Olha, os meus... Amelô do Preguiçoso, é isso? É, os meus cunhados, né? Meu sogro, minha sogra. Pegou a mania de falar que eu sou preguiçoso. Que isso? Não faz isso. Não gosto de trabalhar. Que isso? Você trabalha o quê? Olha, sou raizeiro. O quê? Eu olho nos seus olhos e digo o que você precisa de fazer pra sua saúde. Sou um iridólogo. Ah, peraí. Agora eu tô vendo aqui na ficha dele que você é macumbeiro. Macumbeiro, carroceiro, raizeiro, cafezeiro. Você é curandeiro, é macumbeiro. O que você é? Tá escrito aqui que você faz uns negócios pra curar. Isso é verdade? Isso, quando a pessoa tá com problema de saúde, vem até a mim e eu olho nos olhos... Quer dizer, vem cá, olha nos meus olhos aqui. Só não bota uma música romântica, senão eu vou me apaixonar por esse cara. Eu quando olho nos olhos, eu me apaixono. Meu cheiro, meu cheiro. Não, não. Chega pra lá que você gosta de cheiro. Olha nos meus olhos e diga aqui o que eu preciso. Olha, você tá precisando deixar de ser malandro. Tô tentando. Terei que ter uma lupa pra olhar nos teus olhos, né? Pra ver, de fato, todos os mínimos detalhes. É verdade isso? Porque os teus olhos... Na verdade, eu olho você por dentro, através dos olhos. Você me olha por dentro. Daqui eu vejo tudo. Mas como é que eu tô por dentro? Tá indo bem? Por dentro. Ali é maldito. Eu posso ler a sua mão? Pode ler. Do jeito que você me olha, vai dar no amor. Do jeito que você me olha, vai dar no amor. Do jeito que você me olha, vai dar no amor. Olha, eu não podia, eu não posso me apaixonar por você, porque você é do outro mundo. É, não pode, não pode. Mas você é uma pessoa que bateu no meu coração. Aqui é macho. Vamos fazer a melona do preguiçoso? Tá na televisão. Vai lá, meu irmão. Vai lá. Ai, delícia. Vai, delícia. Vai, delícia. Vai, delícia. Vai, delícia.